Então, lá está você, serelepe, falando inglês pelos cotovelos, quando de repente... Como é que fala conseguir inglês? Três formas de dizer conseguir em inglês. Existem outras? Pede aqui nos comentários que eu trago a parte 2. Primeiro, você precisa saber que depende do sentido do conseguir que você vai dizer. Bora? Deixa o like que eu te explico. No sentido de habilidade, possibilidade, use can. No sentido de causar efeito, dar um jeito, use to manage. O que faz uma criatura dessa? O que a gente faz? Agora, conseguir no sentido de conquistar o clássico get. Confia! Siga a teacher pra mais aulas!